Música Isso aí amantes do Muay Thai Nacional, falamos direto do ginásio Doutor Lourenço Aqui na cidade de Bragança Paulista, vamos para a segunda luta do cardio principal Categoria 58kg, córner azul para Thiago Taveira, luvas azuis E no córner vermelho, Wagner José de Souza, ele que está de luvas vermelhas Vamos para uma grande luta no combate de 58kg, Guina Rodrigues as suas As minhas considerações iniciadas Então Anderson, eu já vi esses dois lutadores lutando, um da Fenix Team e o Thiago Taveira Que é um menino aqui, um prodígio aqui do Munil Adriano, do Saulo, do pessoal dele aqui Essa luta promete muito, você pode ver que há uma diferença O Taveira luta um estilo bem clássico mesmo, né? Cotovelos levantados, belas quedas Eu já vi esse menino lutar, ele é um talento muito, muito grande Essa luta foi muito bem casada É isso aí, se o Guina falou que é talento, vamos crer que temos uma luta muito boa na categoria 58kg, Thiago Taveira, luvas azuis contra Wagner José de Souza, luvas vermelhas E o Taveira vai se colocando aí no centro do ringue e vai se posicionando, atacando agora Chutes baixos, chutes fortes O Wagner tenta revidar com um chute rodado, olha o cotovelo que entra É Muay Thai de primeira classe aqui pra você no Muay Thai Fight Pro 3, organização Munil Adriano Você que vai curtindo aqui essa noite do mais puro Muay Thai nacional Box tailandês, lembrando as origens da Tailândia, a terra mãe desse grande esporte E vai lá, olha que chute Bem colocado, conectado Thiago Taveira vai se colocando no centro do ringue, dominando as ações Mas agora o Wagner vai tentando contra-copiar Joelho que entra, Guina Belíssima ajoelhada voadora O Taveira tem esse estilo clássico que eu falei no começo, né? Bastante clinch, quedas bonitas, plásticas É um lutador que tem muitos recursos técnicos O Wagner José não fica muito atrás, só que ele trabalha muitos golpes de linha de boxe, se você notar E no Muay Thai não tem muito, não conta muito, né? No desempate das lutas mais, tá batendo muito na guarda, né? Tem que trabalhar um pouquinho mais o golpe mais limpo, né? Mas o Taveira tá mostrando que tá bem preparado nessa luta Dois atletas bem preparados aqui no centro do ringue do Muay Thai Fight Pro 3 Queda agora, o Taveira lança o Wagner José pra baixo Atletas de volta Arbitragem manda seguir, olha lá o cotovelo que entra de cima pra baixo Golpe frontal de frente, fim de papo Primeiro round foi pra conta, Guina Rodrigues Primeiro round muito, muito bom Gostei muito, nível técnico melhorando Parece que os dois tomaram vitamina, dopamina patrocinador aqui E deixaram tudo lá O Thiago trabalhou mais, clássico, movimentação perfeita Golpes limpos, três quedas, muito bonita Apesar de ter sofrido uma belíssima queda também do adversário, né? Do Walter, do Wagner, perdão Mas, na minha opinião, 10x9 pro Thiago Taveira É isso aí, na pontuação do Guina Rodrigues, na avaliação aqui do nosso comentarista Muay Thai Fight Pro 3 É, o Thiago Taveira vai ter uma leve vantagem nesse primeiro round E você vai curtir mais dois rounds de muita emoção Isso é claro se não tivermos um nocaute Você está acompanhando esta grande noite de Muay Thai na TV Nocaut Os melhores nocaut E você encontra aqui, TV Nocaut Ligadinho com você Segundo round Arbitragem No centro, agora o Wagner José vai tentando golpear Sentiu que levou um atraso no primeiro round Taveira Como disse o Guina Rodrigues, bem clássico Lutador bem postado ali Mesmo recebendo os golpes, vai assimilando ali Chute rodado que entra Agora os golpes do Wagner José vão entrando nos frontais Como o Guina disse, os golpes de boxe Mas agora um glitch Um glitch vão tentando e queda para os dois Arbitragem interrompe, volta para cima Taveira, Wagner azul, luvas azuis Wagner, luvas vermelhas Segundo round do Muay Thai Pro Fight 3 Aqui na cidade de Bragança Paulista Guina Rodrigues Mais um desequilíbrio do Taveira Ele está trabalhando bem Ele está notando que o Wagner está disparando muito jab direto Quando vai no encontro ele sobra a perna O Thiago vem com a mão por baixo E aplica a queda nele É a quarta vez que isso já acontece E o Wagner tem que prestar mais atenção nisso Ele está trabalhando muito boxe reto Ele está esquecendo de trabalhar os pés Ajoelhado, o clinch Tem que usar mais o Muay Thai tradicional Porque aqui a arbitragem Ela usa os princípios clássicos do Muay Thai Então está difícil para ele a luta Briga de cachorro grande Aqui no Muay Thai Fight Pro 3 Organização Muniu Adriano Você vai curtindo aí a luta Entre o Thiago Taveira e o Wagner José de Souza Categoria 58 quilos Luvas vermelhas para o Wagner José Luvas azuis para Thiago Taveira Olha lá Linchados aqui nas cordas No ringue mais quente aqui de Bragança Paulista Interior de São Paulo recebendo Esse grande evento Olha lá Um chute por baixo Mais uma queda Taveira põe o Wagner para baixo Os atletas vão se estudando Agora um chute frontal Pegou na lataria Guina Muito, 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 muito bom mesmo A luta, o nível técnico Olha ele Sentou, usou a cadeirinha O árbitro agora dá uma separada Ótimas cotoveladas de cima para baixo O Taveira é um lutador bem clássico mesmo Dá para ver que ele é um rapaz Que se dedica muito Na parte técnica Fim de papo Segundo round Foi para a conta Guina Rodrigues As suas considerações Mais um round Não tão equilibrado Na minha opinião O Taveira continuou trabalhando O desequilíbrio Dominou o centro Trabalhou mais com a movimentação Esse round Facilmente Eu daria para o Taveira Segunda avaliação de Guina Rodrigues O Taveira leva mais uma vantagem No segundo round Mas tem muita luta ainda Pela frente Temos mais um round De muita emoção Você que acompanha O Muay Thai Fight Pro 3 Aqui na TV Nocaut Acompanhe E hoje tem noite de luta Que vale cinturão Meu amigo Toma um evento Entre Guilherme Carvalho E Anderson Buzica Categoria 70 quilos Sem contar Meu amigo Que temos também Uma grande disputa Na categoria 81 quilos Entre Adriano César dos Santos E Diego Gaúcho Valendo o cinturão No Muay Thai Fight Pro 3 Aqui Na cidade de Bragança Paulista Guina Mais alguma consideração Para esse terceiro e último round Agora eu espero Que eles deixaram Todo o gás Para o final E que agora vai ter Mais um nocautasso Para a gente Mais um queda Olha lá Trabalha o chute A perna esquerda Vai entrando No frontal Do Wagner Wagner vai tentando Clinchar e jogar Para o chão Mas o Taveira Como disse o Guina Rodrigues Tem um boxe tailandês Bem afinado E é isso que faz E é isso que faz dele Um grande atleta Uma grande Revelação do Muay Thai Nacional O Thiago Taveira Na categoria 58 quilos Aí mais um clich Que levou Wagner José de Souza Para o chão Você nos acompanha Na TV Nocaute Grandes nocautes Aqui para você Nesta grande noite Do Muay Thai Fight Pro 3 Aqui na cidade De Bragança Paulista Oferecimento Munil Adriano Vai acompanhando aí Você que está na TV Nocaute Esta grande luta Categoria 58 quilos O Taveira vai tentando Agora com os joelhos Golpear O abdômen Agora as costas Do Wagner Wagner vai tentando Dar um esfregão ali Algo meio diferente Parece que O Wagner Sentiu um pouco O Guina É ele está sentindo muito As quedas Também foi minando O jogo dele né Você pode ver Que ele tem um jogo Mais ocidental Ele trabalha muito bem O boxe Mas Foi minando muito Mais uma queda Ele Eu acho que O decorrer da luta O domínio de movimentação Do Taveira Acabou assustando ele Um pouco mais Faltou ele insistir Um pouco mais Nos chutes Trabalhar mais as combinações Agora ele entrou Com uma bela cotovelada Mas a luta está difícil Para ele Isso aí Você que é amante Do Muay Thai Nacional Origem tailandês Aí o boxe tailandês Vamos Voltando as raízes Do Muay Thai tailandês Aqui na cidade de Bragança Paulista Neste grande evento E o Thiago Taveira Vai levando Segundo o Guina Rodrigues Uma certa vantagem Nesse combate Dos 58 quilos O Wagner Vai tentando ali Mas sem sucesso Um chute rodado Mas lembrando Anderson Que é segundo O que eu estou achando Os juízes podem estar Vendo qualquer coisa É isso mesmo Arbitragem É que comanda E final de papo Meu amigo Fim do terceiro round E o Taveira Vai comemorando É com você Guina Rodrigues E tem motivos Para comemorar Nem estamos falando Tanto do resultado Vamos falar Do que ele fez Ele lutou muito bem Clássico Muay Thai Muay Thai clássico Belo jogo de clinch Belíssimas quedas Movimentação Bloqueio de canela Sempre respondendo Com rapidez Sempre andando Para frente Belíssima luta E na minha opinião Na minha humilde opinião Taveira acabou levando Mas isso não desmerece O belíssimo trabalho Do Wagner E da equipe Team Phoenix Belíssima luta Tecnicamente falando Anderson É isso aí Amantes do Muay Thai Nacional Muay Thai Fight Pro 3 Oferecimento Munil Adriano Aqui na cidade De Bragança Paulista Você me acompanha Anderson Almeida Aqui na TV Nocaut Nessa noite De grandes emoções Daqui a pouquinho O Claudio de Moraes O nosso anúncer Vai trazer aqui O vitorioso Desta luta O vencedor desta luta Ciê-la-do-nãe-la E-cântico Ciê-la-do-nãe-la Ciê-la-do-nãe-la Obrigado.